Capture e registre os momentos mais importantes da sua vida. Com a UOM, suas fotos e vídeos vão ficar eternizados. Olha só. Nada melhor do que realizar o sonho de concluir uma graduação e registrar esse momento incrível em fotos que ficam para sempre. O problema é esperar por meses até ver cada clique. Desde 2018, mais de 16 mil formandos têm acesso às fotos de formatura de forma muito mais rápida, em até 48 horas. Isso por conta de uma plataforma pioneira e inovadora criada pela UOM. Quando a gente iniciou com o projeto da UOM, era para ter essa velocidade atrelada à qualidade. Em 2018, nós fomos pioneiros nesse formato. Hoje, o que é muito falado sobre inteligência artificial em 2018 já era algo que a gente já estava colocando dentro do nosso sistema. Tiago tem mais de 20 anos de experiência no setor de fotografia. Já o Caio atua com tecnologia da informação há mais de 15 anos. Desde 2018, são sócios na UOM, empresa que, além do pioneirismo no desenvolvimento da plataforma, também inovou no modelo de atuação. O formando pode tirar quantas fotos ele quiser. Vai ter um valor já pré-determinado, onde ele já vai saber esse preço. Então, ele não vai ter nenhuma surpresa, por exemplo, pós-baile. Ele já sabe o que ele está pagando. Então, esse conceito de venda de prestação de serviço foi algo inovador também. Dentro do modelo diferenciado da UOM, está a jornada 100% online, no momento de ter acesso aos arquivos digitais ou escolher o formato do álbum físico. Um dos intuitos do projeto é esse, é você tentar ser o mais dinâmico na relação com o cliente. Então, ele pode fazer tudo sozinho, sem precisar de nenhum tipo de suporte. Se a pessoa quiser comprar o álbum 3 horas da manhã em casa, ele vai conseguir fazer isso sem problema nenhum. E para oferecer aos formandos agilidade, a UOM possui mais de 20 cenários instagramáveis, com 15 fotógrafos. Hoje, nós temos uma equipe exclusiva da UOM, que dentro do mercado de formatura só atua conosco, até para a gente conseguir ter, de fato, uma diferenciação perante o restante do mercado. Tiago conta que a UOM vai expandir para outras regiões do país. O nosso planejamento em termos de expansão sempre foi crescer num formato caracol. Primeiro, porque se dependesse somente da tecnologia, a gente teria aí, já teria atendido o Brasil inteiro. Legenda Adriana Zanotto